Oiê! Olha só, hoje é dia de Jeep Renegade, essa aqui é a versão Trailhawk, que é a versão topo de linha. Vocês já estão cansados, carecas de saber que eu adoro esse produto, principalmente a versão diesel com o câmbio automático de nove marchas. Ó, quase que eu me enrosco aí. Gente, realmente é um bom produto, quando eu sento atrás do Jeep eu me sinto poderosa, porque encara qualquer situação. Tem tração nas quatro rodas, tração reduzida, tem auxiliar de descida em rampa, tem o que você imaginar para encarar situações que, olha, amigos e amigas, às vezes não são tão simples assim. Mas não só isso, ele está lindíssimo, como eu sempre já, já gosto dele desde sempre. E agora um teto panorâmico, do começo ao fim do carro aqui. Eu achei incrível a capacidade dos engenheiros de fazerem um teto panorâmico num carro tão pequeno e que sobrou tão pouco espaço aqui. Realmente fiquei admirada, não esperava que o Jeep Renegade tivesse um teto tão grande assim, fosse capaz de entregar essa vista para a gente, que é demais. Então, bora lá falar do que a gente já conhece, vocês já conhecem também, mas eu vou fazer um review completão de novo. Vou começar mostrando que vocês já conhecem o volante do Jeep Renegade multifuncional. Ele aqui atrás eu consigo fazer as trocas, né, do som inclusive, por aqui, ó, essas bolinhas. Consigo aumentar ou diminuir e trocar as rádios, a estação. Você também tem piloto automático e limitador de velocidade nessa tecla. Aqui você consegue conectar o seu Bluetooth e consegue usar todos os comandos aqui que vocês realmente já conhecem. O painelzão bonito, tem parte que é digital, parte analógica, todas aquelas lembranças, né, da lama, aquela menção ao Jeep. Esse aqui, como é o topo de linha, ele tem uns detalhes vermelhos, ó, muito bonito. Todo o controle aqui também do farol. Uma coisa que já é um defeito que eu posso apontar pra vocês, isso aqui acho que fui eu com as, ó, creme, né, de mão, é muito ruim, estraga a porta, eu fico maluca comigo mesma. Essa aqui fui eu que deixei essa marca. Todos os comandos aqui, mas quando eu vou abaixar o vidro da frente, eu toco no vidro de trás. Isso aconteceu 100% das vezes. Então me incomoda um pouco a posição aqui, porque do jeito que eu me ajusto, eu sempre toco no botão de trás, ao invés de tocar no botão da frente. Outro defeitinho, não é esse vermelho lindo, né, da saída de som, eu achei que o tapete aqui, notem que sujou. Eu vim pra praia, acabei de chegar, mas eu tomei maior cuidado pra enterar dentro do carro, infelizmente sujou o tapete. E aqui, ó, esse espaço que sobra, por ser realmente um carro apto a essa situação como a gente tá aqui agora, eu acho que o tapete tinha que ser mais longo, proteger essa parte aqui, porque infelizmente vai sujar. E é a proposta do Jeep, a gente sabe disso, a gente gosta dessa ideia que ele remete, né, pra todos nós. Como eu vim aqui embaixo, eu já vou mostrar pra vocês também a questão do coraçãozinho dele, que ficam todos os comandos. A gente tem aqui cinco modos de condução, conseguimos colocar a reduzida, tração nas quatro e também esse aqui é o Hill Descent. Não disponível por enquanto, porque a gente tá num plano, ele ajuda a descer, né, o carro sozinho. Então, esse é o coraçãozinho, a maquininha maravilhosa. Aí aqui o câmbio, câmbio de nove marchas, como eu falei pra vocês, aqui tem a minha chuquinha de cabelo. Você tem a opção no drive e também consegue trazer pra esquerda e fazer as trocas de marchas aqui. Então, eu reduzo pra frente e aumento as marchas para trás. Se eu quiser deixar no drive, eu volto o câmbio, estabilizo ele aqui, ou então em P, que a gente tá paradinho. Então, é assim que fica. Vamos continuar descendo, depois a gente sobe pra central multimídia. Aqui é o freio de mão, né, pelo botão, isso é muito bom, eu adoro. E o controle de estabilidade. Temos dois porta-copos, todo esse detalhe em vermelho que acompanha, um apoio de braço. Um monte de coisa aqui dentro, ele é bem fundo, bastante espaçoso o Jeep. Então, eu gosto bem dessa parte do console aqui dele. Voltando aqui nos comandos do ar-condicionado, a gente tem todos os comandos aqui. E também eu tenho o comando aqui. Eu posso aumentar, diminuir, trocar as posições. Agora que eu tô na rádio aqui, voltei na central multimídia. Essa central é aquela já, a maior central multimídia do Jeep. Tem câmera de ré, se a gente colocar aqui vocês vão ver. A câmera de ré, ela não é tão... Ela aparece aqui pelo vídeo um pouco mais com boa resolução, mas ela não tem uma resolução tão legal. O touch melhorou muito, então assim, desde a primeira geração pra agora, eu acho que ficou legal, realmente. É compatível com Apple CarPlay, Android Auto. Você tem uma brincadeira aqui de bússola, né? Toda a configuração do carro, enfim. Eu gosto da central multimídia grande. A pequenininha do Jeep, ela realmente fica a desejar no quesito de enxergar, né? Realmente é muito pequenininha. Essa já é a grandona. Então, e você pode, inclusive, desligá-la, tá vendo? Ótimo. Continuando, vocês já conhecem aqui esse pegador. Também o acabamento vermelhinho ali nas laterais. Tudo combinando com essa versão topo de linha. Pra terminar, temos o botão, a partida pelo botão. Então, eu vou desligar o carro. Uh! Tchau, Jeep. Vamos para o banco de trás. Quase ia me esquecendo de mostrar pra vocês esse compartimento aqui. Opa! Temos um compartimento para objetos, que é sempre muito bem-vindo. Lembrando que o banco, o acabamento com essa ideia, né? Trazendo o espírito Trailhawk. Um acabamento que parece uma costura artesanal. Não é, porque a fábrica realmente é uma fábrica de grande volume. Mas tá aí, fica bonitão e estiloso o banco, hein? Aqui no banco traseiro, minha cabeça com relação ao teto está super confortável. Entrar e sair também é algo confortável. Mas o espaço não é algo que sobra muito espaço. Apesar disso, o banco está regulado pra mim. 1,73m. Sobram ainda quase 5 dedos aqui praticamente. Temos um apoio aqui, porta-objetos. Meu pé tá vendo, ó? Vejam que sobra um espaço ok. Aqui, esse túnel, ele é bastante saliente. Mas cabe alguém, uma pessoa pequenininha, né? Uma criança com uma perna aqui, curtinha. A gente tem também uma entradinha USB. E toda a linha Jeep segue aquele acabamento que a gente viu lá na frente. E ele segue no banco traseiro. Isofix, né? Apoio de cabeça para todo mundo. Cinto de três pontos. E, gente, essa visão. Olha que sorte. Que visão linda. Maravilhosa. Esse coqueiro, esse céu. Para mostrar pra vocês o que eu falei no começo. Que é esse teto panorâmico. Que foi a coisa que mais me chamou atenção nesse Jeep. Afinal, a gente conhece bastante o Jeep. Mas nada tão agradável quanto um teto panorâmico. Num dia de sol apino. Muito bom, muito bom o dia aqui. Olha que lindo. Realmente o teto tá de parabéns. Outra coisa muito interessante aqui. Um único toque. Um único toque. Você pode fechar ou abrir. Tanto a rede quanto o teto solar. Olha, eu só dei um toque aqui. E aí, pra fechar, a mesma coisa. Mesma coisa aqui, olha. O porta-malas realmente ele é pequeno. Rezende, coloca aí. São duzentos e poucos litros. E você tem, assim, um comprometimento ainda maior. Porque a roda é a mesma roda com o mesmo aro que tá aqui atrás. Eu, sinceramente, pensaria em um estepe pequenininho, né? Pra ganhar mais espaço aqui no porta-malas. Porque realmente o espaço do porta-malas do Jeep Renegade é pouco espaço. Se você tiver uma família muito grande. Então, acho que realmente é o calcanhar de Aquiles do Jeep Renegade. Gente, o test drive vai ser papum hoje. Vocês já conhecem. São cento e setenta cavalos. Com um câmbio de nove marchas. Tôrcudão em baixa. Realmente a performance dele é incrível em baixa. O carro tá carregado hoje. Tô com mala, com criança, com pessoas dentro do carro. E esse carro fez uma média de doze vírgula cinco no diesel. Sem me preocupar com o consumo. Ele normalmente é até mais econômico. Eu cheguei a fazer quase vinte nos outros testes com o próprio Jeep Renegade. Então, eu acho assim, a entrega da performance pra proposta do que é o Jeep. Todas as configurações e opções de condução. Tudo que esse carro entrega, esse conjunto mecânico-motor é absurdamente bom. Eficiente. Nota dez. Eu realmente gosto. Por isso que eu reforço aqui com vocês a qualidade desse conjunto mecânico, motor e câmbio. Então, pra mim aqui, ó. É um boa garoto. Valeu. Bem, então como um bom carro a diesel, ele faz bem o papel dele. Ele realmente é mais performático em baixa velocidade, em saídas, né. Ou em estradas de chão batido, um off-road. Esse não é pra off-road leve, não. Você pode, ó, mandar ver. Porque ele dá conta do recado. Ele tem ângulo de ataque, né. O que é o ângulo de ataque? Porque quando o para-choque tem um ângulo ali formado, que quando o carro entra numa valeta ou sai, você tem um ângulo facilitando a saída. Sem que pegue esse para-choque, enfim. O carro, ele foi todo pensado para isso. Ele é, sim, um que encara qualquer situação. Não tem outro igual que vai entregar o que esse aqui entrega de conforto, né. A vida a bordo é muito gostosa. Você vai sentadinho aqui, sentadinho. Gente, você senta que nem poltrona. E eu vou deixar uma dica para as mulheres. Quem tiver problema com lombar ou quem tiver dificuldade com alguns carros, que às vezes é muito baixinho, muito esporte, e realmente não se encaixa porque a ergonomia do banco não atende, muito provavelmente a ergonomia do Jeep vai te atender. Então faz um teste aí, vai até a concessionária, senta. Você vai entender o que eu tô falando. É uma poltroninha. A ergonomia do banco é maravilhosa. Enfim, tudo muito encaixadinho. Falando da performance do motor, carro diesel, ele realmente é melhor embaixo. Eu tenho uma saída muito forte, é um carro que entrega muita coisa. Você tem todas as assistências que eu comentei para vocês no começo do vídeo. Então, realmente é um produto nota 10. Se não fosse pelo porta-malas, que é um porta-malas pequeno, né. Mas eu viajei, tá. Eu tô aqui na praia, vocês estão vendo. Coloquei coisa dentro do carro. Queria fazer esse teste. Veio apertadinho mesmo. Veio bem apertadinho. Eu, meu marido e o meu enteado. Então, assim, não é fácil, mas cabe. Depende da sua necessidade e de quanto você carrega para a viagem, né. No nosso caso, a gente carrega bastante. Enfim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo de mais um Jeep Renegade aqui no canal. A ficha técnica e os preços estão aí embaixo. Um beijo. Fui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E até a próxima. E até a próxima.